Meus ancestrais, meu chamado é cantar e é por isso que eu tô aqui. Eu cheguei, eu vim de longe, caminhei no meu tempo. Estou aqui, o que meu chamado é cantar De estação em estação, de bar em bar, sigo bem atento Numa noite linda, iluminada pelo ar Numa noite linda, iluminada Eu cheguei, eu vim de longe, caminhei no meu tempo Pego uma mochila, um violão e na estrada vou viajar No compasso dessa dança, os seus pensamentos Acompanham o meu corpo se movimentar Acompanham o meu corpo se movimentar Acompanham o meu corpo É bem fácil cantar gente, pode cantar aí de casa Eu espero que esta música passe essa energia de paz e de tranquilidade para vocês A fé que eu tenho em você Amor, salve Oxalá Que a vida na terra Iluminou chão, serra, sol Água do mar Odoia, odoia, odoia Que tenha paz na terra Vou subir a serra da mantiqueira Pra me banhar Que leve tudo de ruim Que pregou em mim Deixo que é bom ficar Iemanjá falou Procê ouvir A voz do regente Oxalá Iemanjá falou Procê sorrir Salve o regente Oxalá A tradição honrada Da mantiqueira Pra me banhar Olerê Ai, ai, ai Que leve tudo de ruim Que pregou em mim Deixo que é bom ficar Iemanjá falou Procê ouvir A voz do regente Oxalá Iemanjá falou Procê sorrir Salve o regente Oxalá Iemanjá Oxalá, Oxalá, Oxalá Oxalá, Oxalá Iemanjá Oxalá Oxalá Bom, gente, essa próxima canção Ela fala uma coisa muito importante Que sozinho a gente não consegue Mas junto a gente pode sonhar Se você foi atrás De um ideal E quando encontrou Ele não era o tal Não desista, meu amigo Comece de novo de outro lugar Porque junto a gente pode sonhar 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 Porque junto a gente pode sonhar Junto a gente pode sonhar Há milhares de anos atrás Havia um príncipe no Egito Que entre a família real Era o filho mais esquisito Seu nome era Moisés Ele sempre dava atenção Às pessoas de bom coração E junto com os judeus E junto com os judeus Ele resolveu lutar Porque junto a gente pode sonhar 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 Jonas foi um cara que foi comido pela baleia Que vivia sozinho naquela imensidão Foi então que apareceu um velhinho Chamado Gepeto E mudou aquela situação O velhinho disse assim O Pinóquio virá nos salvar Porque junto a gente pode sonhar 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 Já dizia o poeta Sonho que se sonha só É só um sonho Mas sonho que se sonha junto É realidade E se você foi atrás De um ideal E quando encontrou Ele não era o tal Não desista meu amigo Comece de novo de outro lugar Porque junto a gente pode sonhar Junto a gente pode sonhar Junto a gente pode sonhar 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 Itapecírica Quantas pedras rolaram Pra que a cidade hoje esteja de pé Itapecírica Os seus filhos te amam Combinar com cultura isso é viver Cheguei em BH de busão Eu vim do interior Subo logo elevado Passo em frente à estação de metrô Tem muita gente ralando na rua Tem muita gente que passa na lagoinha Vejo a subida da rua Além paraíba Torre da igreja Nossa Senhora da Conceição Na praça Vaz de Melo Com Itapecírica As ruas são as veias deste coração Viva a lagoinha Ferro velho De um lado e do outro Pedras rolaram na pedreira E não pediram licença São corações que sofrem São vidas que ficam por ali Aqui jogadas ao pó Tem muita história E o Tonhão pode contar Nos antiquários e nos móveis usados de lá Casa da loba Gigi Felipe Tão talha e jogam Tem pescador Pembelê E sua Doutor Quinta Pesirica Quantas pedras rolaram Pra que a cidade hoje esteja de pé Quinta Pesirica Os seus filhos te amam Combinar com cultura Isso é viver Eu atravesso o viado do Senegal E no quintal do Sol Antônio Os hotelões da lagoinha Na mandala de Ossã Tem flores Tem plantas de poder Que deixam nossa grama mais verdinha Porque aqui a guerra é forte Nossa arma é cultura Dentro dessa estrutura Que favorece o patrão Aqui na lagoinha Ainda tem tomada Turma Tem o robo Seu bigode Tem lagoinha E o leão Na vila Senhor dos Passos Eu sou filho de um terreiro Que ama e protege O povo preto brasileiro Estamos junto com as mulheres Carolinas e Zingas Marielles Contra o genocídio Do povo negro Itapecírica Itapecírica Quantas pedras rolaram Itapecírica 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 Pedras que rolam Quantas pedras rolaram Isso é viver Combinar com cultura Isso é viver Então é uma honra Poder cantar a história Desse lugar Eu vou cantar agora Para vocês Uma bossa nova Que eu fiz Convidando todos Vem para a lagoinha Vamos conhecer a lagoinha Vem para a lagoinha Vem Vem para a lagoinha Vem 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 Pela lagoinha você vai lembrar de mim Que já dormiu ao meu lado e que me disse assim Amor, como eu gosto de você Sempre que passar Em algum lugar onde eu e você já se encontrou Quem sabe até trocamos carícias de amor Ou foi só um joguinho de palavras soltas, um tiro no olhar Vem pra lagoinha, vem Vem pra lagoinha Vem pra lagoinha, vem Vem ser minha rainha Vem pra lagoinha, vem Vem pra lagoinha Vem pra lagoinha, vem Vem ser minha rainha Vem pra lagoinha, vem Vem pra lagoinha Foi em BH Onde nos encontramos pela primeira vez Quando nos conhecemos fomos caminhar Banho de rio e almoço no mato Vem pra lagoinha, vem Vem pra lagoinha, vem Vem pra lagoinha, vem Vem ser minha rainha Vem pra lagoinha Janaina linda Iemanjá Cuida dos seus filhos com amor Mesmo que eles não sejam do mar Sejam terra, fogo, ar e flor Janaina linda Janaina linda Iemanjá Janaina linda Iemanjá Janaina linda Minha voz chega a quase sussurrar Sinto sua presença com amor Trago uma mensagem de pai Oxalá Viva sua vida com paz e amor Modidia Agora Um lugar Pra eu, você, se amar Será Essa nossa história Eu, senhor Você, senhora Janaina linda Iemanjá Janaina linda Iemanjá Janaina linda Iemanjá Iemanjá Se inscreva no canal.